Bom, vamos falar então um pouquinho aqui, Vadauê, dessa nova 750. Não sei se é uma nova 750, na realidade, essa notícia veio à tona hoje de manhã, o pessoal me mandou, na verdade foi o Tiago Leão, que está aqui com a gente aqui, me mandou uma mensagem lá no Instagram, e eu fui olhar nas melhores do ramo do noticiário indiano, tem várias revistas, eu peguei na Rushlane, foi ela que publicou primeiro, então vamos dar moral aqui para a Rushlane, que é uma revista indiana que traz bastante notícia para a gente, principalmente sobre a Hoyenfield, então ela fala o seguinte, a Hoyenfield 750, espionada, com fairing, com duplo disco na dianteira, com um assento alongado, será que é isso? Long seat, e um novo motor, está falando de um novo motor nessa moto, e lembrando que, na realidade, é uma moto que está no estilo aí de uma, vamos colocar assim, um continente ao GT, né, Vadauê? Ah, lembra muito, e aí por conta dessa carenagem alongada, é uma Cafe Race clássica, né, e você pode observar, ela veio com disco duplo na frente, se está com disco duplo para frear melhor, porque o motor é mais potente, né, esperamos, esperamos. É, eu não sei de onde os caras tiraram essa conclusão que pode ser um motor maior, porque, na realidade, não dá para ver nada, né, cara, a moto está toda coberta aí, né, geralmente, quando são testadas essas mulas, né, são as mulas de teste, né, o teste 1000, que eles chamam lá nas reportagens, né, elas são todas cobertas, geralmente eles colocam esses papéis adesivos aí, como eu costumo colocar também uns pedaços de papelão, a ideia é tampar o quanto for possível a silhueta da moto para que eles possam lançar a moto lá na frente, né, mas geralmente também essas motos, quando estão nesse estágio aí, elas não estão completamente finalizadas ainda, né, então são motos que realmente estão em testes, né. Ah, Americano, como você sabe que essas motos estão em teste? Ué, é só olhar para a moto, né, está toda coberta, você pode ver que ela está fazendo um, parece que está fazendo um eletrocardiograma com um Doppler ali, né, está cheio de fio, e o mais legal, o fio está ligado na moto e está ligado também na perna do cara, amarrado ali, tem um silver tape, né, É, porque ele deve estar dentro do casaco com sensores, então está entrando ali pela perna para segurar bem, e aqui atrás, você vê que tem um volume ali, ele deve estar com uma, com alguma caixa de sensores, ou de leitura, é interessante ver que a tampa desse motor é diferente da tampa do 650, sacou? Essa tampa preta, ela está diferente, está formada. A tampa do seu lado, essa carenagem do lado ali, o que você está falando? Não, a tampa do motor, essa tampa preta do motor. Ah, a tampa do motor, do motor do lado ali, a tampa do motor. Está diferente, né, e se você observar, eu achei interessante também, o tanque parece ser mais alongado, porque olha a posição do piloto, onde ele está sentado, e a posição para o guidom, é uma posição mais esportiva, mas olha o tamanho desse tanque, tudo bem que está todo embalado aí, está todo escondido, mas me parece, me parece que o tanque é um pouco diferente, o que seria muito interessante, né, porque o tanque da GT é muito pequeno e da Interceptor também. É, eu não sei se dá para notar nessa foto aqui, se a moto tem, parece que tem dois cilindros, né, provavelmente, possivelmente, né? Bem complicado, não dá para ver nada. É uma bi, é uma bi, com certeza. Não, é bi, é bi, mas não dá para ver, só dá para ver um lado da moto, o cara tirou uma foto só, né, cara? Eu não sei que diabo é isso que os caras vão fazer essas fotos de espionagem de moto, os caras conseguem tirar uma foto, o malte deve passar rápido também, o cara não dá tempo de tirar, né? Igual a foto de óbvio, não existe nem uma foto boa, né? É tudo fodido, né? Não, agora, gostei, gostei, achei interessante. Essa imagem é a melhor que tem, cara, eu não sei se outras revistas seriam imagens melhores, mas acho que não, essa foto, quem vazou essa foto foi a Rushline, né, por algum entusiasta aí, Mr. Mattress, está falando aí, que fez essa captura aí. Agora, por que que eles inferiram que é um motor 750? 750 eu não faço a menor ideia, né, porque na realidade já se especulava lá no passado, né, que a Roenfield poderia lançar um motor 750, né? Sim, provavelmente, provavelmente é por conta, tudo é especulação, tudo é especulação. É, fala, se a motocicleta pode ser posicionada como uma interação desportiva com a Continento GT 650, as características revelam algumas atualizações-chave, não sei quais, mas tudo bem, ó, painelzinho escondido lá na frente, aí tem essa carenagem aí de, realmente, de moto esportiva, deixa eu ver o que ele fala aqui pra cima, né? A Roenfield com, é, a Roenfield está, né, uma nova moto da Roenfield com o Ferry, né, foi observada, um novo capítulo de performance design com potencial motor de 750 cilindradas, né, então não estão dando certeza nenhuma, estão falando de motor potencial, né, ele fala que a Roenfield continua a cativar entusiastas no motociclismo com o desenvolvimento, né, de um excitante gama de motos de média capacidade, né, o último vazamento, né, o spy shots, né, fotos vazadas da nova motocicleta com o Ferry, provavelmente baseada na continente GT 650, ela traz uma nova intriga, né, uma nova curiosidade, assim, vamos dizer assim, como a marca explora e está expandindo as suas ofertas, né, mais ou menos isso aí, adicionando um excitement, né, uma excitação, é provável que a primeira Roenfield, é provável que essa moto será a primeira Roenfield que será motorizada com um motor maior de 750 cilindradas. Então é exatamente isso que está falando nesse parágrafo aqui da reportagem, né, e aqui eu já li, então fica essa moto aí na casa provavelmente da 750, né. O que que isso muda pra nós? Nada, né, a primeira mão assim não muda nada pra nós, até porque essa moto não foi nem lançada ainda, mas o interessante aqui é que abre um leque de possibilidades pra especulação e também abre um leque de possibilidades para a implementação de uma nova plataforma, né. Lembrando que a Roenfield, ela hoje, ela tem, se não me engano, são cinco plataformas, e nós temos a plataforma J, que são as motos de 350 cilindradas, nós temos a plataforma 411, que ainda, né, motoriza a Scrum 411 e a Himalaya 411, que já saiu de linha lá na Índia, mas que ainda continua sendo vendida aqui no Brasil, não sei se está sendo montada ainda, conseguindo ser CKDs ou se a Roenfield trabalhando apenas com aqueles modelos, aquela quantidade que ela já tinha pronta, né, que é bem mais provável que seja isso. Não sei se a fábrica está produzindo mais a Himalaya 411. Nós temos também a plataforma 450, que é uma plataforma nova, né, que hoje equipam motos como a Guerrilla 450, mas também a Himalaya 450, né, são as duas motos que nós temos aí na plataforma 450. Nós temos a plataforma 650, né, eu já falei três, quatro, né, seria a quarta plataforma, seria 650, com motos aí que nós já conhecemos como o Continento GT, como o Interceptor, como a Super Meteor 650, como a Shotgun 650, como a Bear 650 e agora, mais recentemente, a Classic 650. Então são várias motos nessa plataforma 650 e agora, aparentemente, nós temos uma nova plataforma. Eu, particularmente, Badal, prefiro não dizer que é 750, não dá para falar. Não, não dá. Dá-lhe uma especulação aí, especulação. É especulação baseada em comentários que surgiram dentro da Royal Enfield de uma possibilidade de um motor 750, entendeu? Mas esse motor 650, ele é fácil de transformar em 750, tem kit para isso, entendeu? Não, tudo bem. Da mesma forma que consegue transformar o motor da 350 em 500 quase. Sim, agora... Inclusive, tem sido feito isso lá fora. Me agradou, o visual da moto agradou, me agradou o disco duplo na frente, eu acho que isso dá mais segurança, eu achei bem interessante. Eu curti essa café, cara. Isso é uma carenagem, isso não é um plástico. Eu vi gente comentando aqui no chat. Pô, isso é um plástico para esconder o motor. Não, galera, isso é uma carenagem café racer completa, não só o ferry. É o ferry e vai um pouquinho para o lado, pegando aí de baixo do tanque, pegando um pedaço do motor lateral. Isso é uma carenagem, dá para ver tranquilamente, cara. Eu curto para caramba esse visual, eu curto para caramba. Agora, vamos aguardar. Já tem gente nervosa no chat aqui falando, porra, não tem nem o quê. Os lançamentos que já estão garantidos, galera, é assim mesmo. Vamos aguardar o ano que vem para ver se essa coisa normaliza. Americano, você está sabendo de uma nova base de montagem dos CKDs em Manaus, da Royal? Estou sabendo, cara. Estou sabendo aí. Royfield, aparentemente, vai expandir a sua linha de produção lá para Manaus, em vez de usar só a Dafra. Parece que vai usar agora também uma... Vou até abrir aqui a revista Motu. Será que agora a Royal realmente, na administração do Gab, resolveu valorizar o mercado brasileiro, que seria o segundo maior mercado dela? Entendeu? É, pois, aparentemente. É um mercado grande, né? E dá atenção e fala, galera, porra, estão perdendo dinheiro. Estão perdendo dinheiro. Vamos montar uma segunda base de montagem desses kits e vamos botar a moto na rua. E vamos abrir concessionária igual, porra, porque é o que todo mundo quer. Eu acho que todo mundo que está com a gente aqui, aquilo que a gente já vem falando há um tempão, quer chegar em uma concessionária e ter todos os modelos para você comprar. Sem fila, sem reserva, sem ágio, sem nada. É isso mesmo. As motos têm que estar lá. É muito frustrante você chegar em uma loja da Royal e estar lá as Meteor, a Hunter, a Interceptor, a Interceptor Raiada e a GT. E não ter a Super Meteor, a Shotgun, está vindo. É chato e frustrante. Está vindo, mas, aparentemente, só em março, né? No final do ano fiscal, né? Eles colocaram até o final do ano fiscal deles, que a gente sabe que termina em março. Então, subentendem-se que o prazo final para a vinda da Shotgun e da Himalaya 450 seria o mês de março. Inclusive, fiz um vídeo ontem falando exatamente isso. Rafael Mioto trouxe lá no dia 14 ainda, né? Falando que a Royal Field expande a produção no Brasil em parceria com a Mult, cara. A marca de motos terá a segunda unidade de montagem no Brasil, além da já existente com a Dafra. Então, ele traz aí que a Royal Field anunciou a expansão da sua produção de motos no Brasil. A partir de 2025, a empresa terá uma segunda unidade de montagem em torceria com o grupo Multi, que é dono da Watts, além da já existente com a Dafra. Essa nova unidade também é no formato CKD, que é o Completely Knocked Down, no qual as motos vêm completamente desmontadas da Índia, para que a montagem possa ser feita em Manaus. Então, é isso aí. Aí ele traz uma informação que também tem recorde e fila de espera, né? A fabricante centenária vem expandindo sua presença no Brasil e acaba de bater recorde de vendas com 1.800 motos em apenas um mês. O ano de 2024 também já é o melhor da sua história no Brasil, desde 2017, com mais de 14 mil unidades vendidas, né? Esqueceu de falar aqui que também tem uma fila grande de pessoas esperando, né? Pelas motos. Então, é isso aí. Na sequência, ainda sem data definida, são aguardadas a BR-650 e a Classic 650. O novo CKD reforça a nossa atuação e nosso compromisso em trazer todos os modelos que façam sentido para o nosso mercado e também uma entrega com mais agilidade para os clientes para que possam receber suas motocicletas e rapidamente desfrutar o máximo do estilo de vida Royal Enfield, afirmou Patini. E aí, o que você acha disso aí, Bacal? Eu acho que está no caminho, está no caminho certo. O caminho é esse. Não tem outro caminho também, cara. Não há o que falar. Agora, eu fico aqui, americano, pensando o seguinte. A Royal fez a promessa de abrir várias concessionárias do Brasil afora. Ainda há algumas capitais sem Royal Enfield, né? Cidades importantes. Só que tem uma coisa. Além do estoque de peças, que isso daí eu acho que é a parte mais fácil, galera. As motos vêm, as peças vêm. Peça, eu acho que não há o problema. Eles querem ganhar dinheiro. Agora, eu acho que um problema que fica na minha mente aqui é a mão de obra, entendeu? Não é simples você abrir vaga para mecânico, contratação de mecânico, né? E você tem que dar curso para os caras, sabe? Você tem que treinar os caras para as motos, para eles fazerem inicialmente o básico, mas os caras têm que ter treinamento específico. Então, não é simples botar zilhão de motos na rua, vender para caramba, ficar inaugurando concessionária, se você não tem mão de obra técnica especializada, bem treinada pela fábrica, né? Pela montadora, para você atender o pós-venda para a galera. Então, a gente vê algumas reclamações, alguns problemas, eu acho que tudo é normal, mas essa expansão, eu acho que ela requer treinamento de mão de obra. Porque é muito fácil você treinar vendedor, gerente, galera da boutique, isso tudo é tranquilo, galera. Agora, eu acho que pega, é o mecânico, é o cara que vai ali botar a mão na sua moto. O que você acha? Cara, eu acho que você está coberto de razão, né? Tem que ter essa parafernália toda, mas, mais do que isso, tem que ter um pouco mais de agilidade nessa história toda, né? É um movimento muito lento aqui no Brasil, né? Principalmente quando você fala das motos que são lançamentos no exterior, né? Então, você tem um tempo muito longo, a gente entende que existe uma política diferente aqui no Brasil com relação aos outros países, e isso atrasa. Só que no caso da Royal, além de ter um movimento já difícil aqui no Brasil, ela consegue atrasar ainda mais, porque é uma marca que ela não tem a sua linha de montagem própria aqui no Brasil. E isso, querendo ou não, dificulta muitas coisas para ela, né? Porque se ela trabalha em parceria com outras empresas, ela tem que trabalhar dentro do limite de produção das outras empresas, né? A DAF, por exemplo, é uma empresa que monta para outras marcas também, não é só para a Royal Field. Então, acho que essa parceria agora com a Multi, que, inclusive, é a mesma Multi, lá da Multilaser, tá ligado, né? É a mesma empresa. A mesma empresa da Multilaser, do teclado, dos longtech lá, que vende mouse, vende teclado, vende pendrive, vende moto elétrica, né? Na realidade, compra tudo na China e revende aqui, né? Os caras que encheram o saco para a gente estar pagando para importar, para comprar na Shopee hoje, né? Esses caras encheram a porra do saco. Esses caras da Multi, o cara da Van, encheram a porra do saco para a gente pagar imposto, porque eles trazem contêiner fechado e vende. Nós temos que pagar. Essa é a realidade, né? Doa quem doer. Essa é a realidade, né? Precisamos trabalhar com a realidade. A realidade é que esses caras encheram a porra do saco para a gente voltar, para a gente começar a pagar imposto para caramba nos produtos importados da China, principalmente. É isso. Então, essa é a mesma empresa aí. Então, fez parceria com essa empresa, vai montar as motos lá dentro. Eu, particularmente, espero que isso seja um subterfúgio que dê mais celeridade para a Hoyfield, no sentido de atendimento ao cliente, não só na parte de manutenção, de rede de concessionário, mas, principalmente, na parte de acelerar a montagem e a chegada e entrega dessas motos aqui no Brasil, porque não é possível, cara, você ser uma marca que está em pleno crescimento e que tem interesse do público, você virar para o cara e falar com ele que ele tem que entrar em uma fila de seis meses para comprar uma p*** uma moto. Vamos falar bem a verdade, né, cara? Porque, assim, nós não podemos ficar aqui na rede social passando pano para a Hoyfield. Muito pelo contrário. E eu até vou te falar bem a verdade. Eu espero que eu nunca seja patrocinado pela Hoyfield, porque se eu for patrocinado, eu vou falar a mesma coisa, entendeu? Porque é um absurdo você deixar um cliente esperando seis meses para comprar uma moto. Tem uma demanda grande de motos aqui no Brasil, você não tem moto para entregar. Eu, particularmente, Badal, eu espero que venham outras marcas, como, por exemplo, a Moto Morini, como, por exemplo, a Shinerai, com as marcas chinesas que talvez ela traga como parceria, principalmente a QJ Motor, ou a Benda, ou alguma outra marca chinesa de peso maior, e que se alimente de uma parcela desse mercado. Porque não é possível, cara, você ter a faca e o queijo na mão e você virar para o cara querer normalizar uma fila de seis meses. Não é normal. Não pode ser normal em uma marca que está buscando qualquer tipo de crescimento dentro do país. A Hoyfield não é a Honda. A Hoyfield não é a Yamaha. Eu sei que tem um monte de gente que é apaixonado pela Hoyfield aí, que vai ficar bravinho, vai vir na rede social, vai dar uma de hater. Pode dar uma de hater, não tem problema, não. A Hoyfield não é a Honda. Porque a Honda, se ela botar uma Rebel 500 aqui no Brasil custando duas vezes mais do que uma Super Meteor, ninguém compra Super Meteor mais. Sim. Aliás, não é ninguém. Já falamos isso aqui. Não estou falando do cara que é fanboy da Hoyfield. Estou falando do âmbito geral da população brasileira. O cara não compra. O cara paga 15, 20 mil a mais numa Honda Rebel 500 cilindradas e vai reclamar do preço da Super Meteor e vai falar que está caro. Então é o seguinte, quando você está nesse mercado calcando uma parcela de participação que é importante, você não pode se dar o luxo de falar que vai fazer o cliente esperar seis meses e dar risada na cara do cara. Vendedores da marca, vocês não são a última bolacha do pacote. Tem recebido muita reclamação aqui do canal de vendedor da Hoyfield que está atendendo mal o cliente. Está atendendo mal o cliente, o cara vai comprar outra marca, cara. O cara não é obrigado a deixar o dinheiro dele dentro da sua marca. O dinheiro dele paga seu salário. Então se liga, sacou? A Super Meteor não é a melhor moto do mundo. Na realidade, é uma moto muito razoável naquilo que ela entrega. É uma moto boa, uma moto gostosa de pilotar, mas extremamente limitada na categoria dela. Sim. Não é a melhor moto do mundo. Nós já tivemos motos custom Mad Max na época com a mesma faixa de cilindrado que entregava muito mais naquela época. Se comparar com hoje, já ficou obsoleto, mas entregaram muito mais. Então, diante desse contexto, eu acho que a Hoyfield tem que se ligar. Nós estamos falando aqui de... Só para finalizar aqui que já falei demais, nós estamos falando aqui de shotgun 650 e malays 650. Ninguém aguenta ver essa porra shotgun aí que já está ainda até em festa de motoclube essa porra para ser exposta. Aquela azul com amarelo. nós vamos ficar mostrando essa porra dessa moto o tempo todo e não vão ter a moto para vender? E vamos falar que vai chegar no final do ano fiscal? Pega esse ano fiscal e enfia no centro do seu... Seus filhos da... Não é possível, cara. Agora, aquele vendedor de Sorocaba falou que só chega no final do ano de vem. Pega esse ano fiscal, pega essas motos e enfia no meio do seu... Sacou? No meio do olho do... Agora, aquele vendedor da Sorocaba falou que só vem no final do ano que vem. Eu acho que ele está certo. E nós zoamos ele. Zoamos. Sacariamos. Meu irmão, se ele tiver certo, eu vou convidar ele para participar da live. Pode? Vamos botar ele aqui no meio. Vamos botar ele aqui no meio. Fala, doidão. Você acertou, porra. Vamos trazer ele. Caraca, velho. Ai, ai, ai. Causa uma irritação. É óbvio. Não, não é, cara. Eu não aguento mais ouvir isso aí, cara. E toda vez, aquela enrolação, aquela conversa fiada. Pelo amor de Deus. Vocês estão achando que o brasileiro é trouxa? Ele é trouxa. Porque ele compra a Honda até hoje. Mas, porra, não tem limite. É, não. Nós somos trouxas. Nós temos limite também. Essa nova parceria para a montagem dos kits vai melhorar. Vai começar a chover para a caceta. Já começou. Os rios vão encher. A logística vai ficar melhorada. Tem um outro problema. Muita gente aqui no chat perguntando das novas concessionárias. Tem um problema que é outro problema que eu vejo na marca que é o seguinte. Eles valorizam muito as concessionárias. Eles querem aquela coisa que a gente já falou para caramba do pertencimento. E eles dão uma caprichada nas lojas. não são lojinhas. Aquelas lojinhas com aquelas mesinhas de colégio igual dessas duas marcas que dominam o mercado. Claro que tem lojas da Honda e da Yamaha que são top. Mas a maioria é mesinha de colegial, né? Aquelas cadeirinhas ruins, tudo empoeirado. A Royal não. A Royal tenta dar uma caprichada. E isso atrasa mais ainda a montagem das concessionárias. Você vê. A IBLN inaugurou? Não inaugurou, cara. Não inaugurou. Não inaugurou. Ninguém sabe que vai... Isso é que é o pior. Os caras não falam. Os caras não querem falar. Não querem se comprometer. Porra, mano. Fala a verdade, porra. Trabalha com a verdade. Fala a verdade, caralho. Não dá para falar a verdade. Sabe por quê? Está em obra. E obra... Por isso que tem aquela coisa de obra de igreja. Não. A previsão, arquiteto, dinheiro, 30 dias. Vamos gastar um milhão e meio. 30 dias. Aí 60 dias já está com 3 milhões. Porra, bicho. Não dá, cara. É complicado. A pessoa se enrola. Então, cara, você tem que chegar numa situação que você não pode criar expectativa. Vamos falar da Shinerai? Vamos aproveitar aqui. Já vamos lavar a roupa suja. Já vamos jogar a merda no ventilador para todo lado. Vamos embora. Shinerai com as motos dela, tá? Hoje, eu conversei com o Marte da Shinerai, que é o que me atende, né? Falo diretamente com eles. Falo assim, cadê as motos? Vocês não falaram que é dia 19? Ah, não sei o que. Aparentemente, não entregaram a pedra, tá? Mas, aparentemente, as motos chegaram, tá? As motos estão aí. É uma novidade. Eu vou até gravar um vídeo amanhã. Tô trazendo em primeira mão. Quem tá assistindo a live, pega aí. Quem for assistir depois, se chegar até esse minuto que nós estamos aqui, vai meia hora, 40 minutos, vai ver também. Aparentemente, as motos estão aí. E recebi uma notícia que a minha moto será entregue dia 2. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora, ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso.